57 mil pessoas morreram de forma prematura no Brasil e a causa está associada ao consumo de ultraprocessados. São brasileiros de 30 a 69 anos e correspondem a 10% dos óbitos de pessoas nessa faixa etária. O número de mortes foi registrado em 2019 e faz parte de um estudo realizado por pesquisadores da Universidade de São Paulo e da Fiocruz. A pesquisa foi publicada nesta semana no American Journal of Prevent Medicine e o autor Eduardo Nilsson destaca que 20% dessas mortes precoces foram por doenças crônicas que poderiam ser prevenidas. Então entram doenças cardiovasculares, diabetes, obesidade, doença renal, alguns tipos de cânceres e todos esses já têm sido associados na literatura científica com o consumo de alimentos ultraprocessados. O pesquisador explica que os alimentos ultraprocessados são formulações industriais. Porque são feitos com ingredientes, com partes de alimentos e aditivos alimentares que são substâncias químicas e tem uma mudança na matriz do alimento que torna muito diferente do que é um alimento fresco e minimamente processado como é uma fruta, uma verdura, grãos e outros. Então vai incluir salgadinhos de pacote, guloseimos industrializados, refrigerantes, pizzas congeladas, salsichas, nuggets, macarrões instantâneos. Então há uma infinidade de produtos que têm como essa característica. Tem ingredientes que não são os ingredientes que nós usamos, por exemplo, na nossa cozinha para fazer nossos alimentos no dia a dia. Para Eduardo, a mudança nos hábitos alimentares do brasileiro devem vir no caráter individual, ou seja, na escolha, mas principalmente dentro de um ambiente que favoreça a busca por opções mais saudáveis. Então isso vai incluir questão de preços de alimentos para que os alimentos frescos e minimamente processados sejam mais baratos, enquanto os ultraprocessados possivelmente até venham a ser taxados, porque a tendência é o contrário, alimentos frescos crescendo de preço, enquanto os alimentos ultraprocessados diminuindo de preço. Então isso afeta principalmente populações mais pobres. O pesquisador lembra que a legislação sobre a rotulagem nutricional frontal dos produtos alimentícios, que entrou em vigor no mês passado, contribui para o acesso à informação pelo consumidor. A regulação de venda de alimentos em escolas e de propaganda também são estratégias que ajudam na mudança de hábitos. Agência Rádio Web, produção e reportagem, Sandra Fontela.